Olá! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma tarde juntinhos de estudos. Abram a postila na língua portuguesa, páginas 20, 21 e 22. Não se esqueçam de colocar a data na página, na parte superior, ok? Então, vamos lá! Hoje daremos início à unidade 5 de língua portuguesa, que vem com o título Como Cães e Gatos. Vai falar um pouquinho para a gente sobre curiosidade. Hoje, nós seres humanos somos muito curiosos, não é mesmo? E os animazinhos também. Então, vamos lá! A curiosidade é uma característica que reconhecemos até mesmo dos animais. Você se acha curioso? Neste capítulo, vamos conhecer muitas curiosidades sobre os animais que vivem bem pertinho da gente. Então, além de nós, seres humanos, sermos muito curiosos, os nossos animais de estimação que vivem pertinho da gente, eles também são curiosos. Então, vamos analisar aí esta imagem, ó. Que animais aparecem aí perto da menina? Ah, muito bem! O gato e o cachorrinho. Olha só! O que está acontecendo aí nessa cena? Como que o gatinho está, ó, escondido, coado, recebiado, atrás da menina? Curioso, querendo saber o quê? Quem que é o cachorrinho. E o cachorrinho, olhando assustado para a menina, meio curioso, querendo entender, saber quem é esse novo amigo que apareceu aí na casa dele. E o que você sabe sobre esses animais? Aí você vai conversar na sua casa junto com seus familiares. Em sua opinião, o cachorro e o gato, eles podem viver juntinhos, amigavelmente? Eles podem ser amigos um do outro? Então, vocês vão aí conversar entre família, essas duas perguntinhas aí, ok? Agora, vamos para o clique no texto. Então, vejam só. Curiosidade. 1. Leia o texto seguido. Antes da gente ler o texto, vamos falar um pouquinho sobre elementos que compõem o texto. Nós já estudamos, nós já aprendemos que um texto, ele é composto por título e parágrafos, não é mesmo? Só que existem alguns outros elementos que compõem diferentes tipos de texto, que é o que nós vamos aprender um pouquinho mais aqui hoje neste texto que fala sobre curiosidades. Então, vamos ler. Amigos para sempre. Isto é incrível. O cão consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Então, vejam só. Se estiver fazendo um barulho a 25 metros, ou seja, bem mais longe do cachorro, ele consegue perceber este ruído, saber de onde está vindo, qual é a localização exata desse ruído. Os cães têm faro aguçado, cheiro, e sabem distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Eles também são capazes de descobrir quem esteve no local antes dele. Então, olha só. Justamente por ter o faro aguçado, sentir o cheiro das coisas, eles conseguem perceber, sentir o cheiro de diferentes pessoas e até mesmo de quem já esteve num determinado local antes dele. Você sabia? Há mais de 100 ratas de cães divididas em cães de caça, que são cães que caçam outros animais, cães de guarda, cães que vigiam a sua casa, a sua residência, que latem, que se manifestam de alguma forma, se tiver alguma coisa errada, ou uma pessoa querendo invadir a sua casa, ou cães de companhia. São os cãezinhos que vivem dentro de casa, que servem de companhia para aquelas pessoas que vivem sozinhas ou que gostam muito de ter um animalzinho de estimação para morar dentro de casa com eles. Então, este texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre algumas curiosidades de quem? Do cachorro. E esse tipo de texto, de texto, desculpa, apresentou para a gente dois elementos textuais que nós ainda não sabemos e que hoje a gente vai aprender um pouquinho mais. A gente já sabia que tinha título, um texto e tinha parágrafo. E aqui, apresenta para a gente dois subtítulos que são escritos com letra maiúscula, com letra de caixa alta e estão negritos, mais escuros, para chamar a nossa atenção. O isto é incrível é um subtítulo e o você sabia também é outro subtítulo. Então, hoje nós aprendemos mais um elemento que compõe o texto. Agora a gente sabe que um texto é composto por título, subtítulo e parágrafos, não é mesmo? Então, aqui embaixo tem a referência bibliográfica. O que é isso mesmo, Tia Andréia? É de onde foi tirado esse texto, quem que escreveu, onde que a gente encontra esse texto. Então, vamos ver quem foi a pessoa que escreveu esse texto aqui. Foi a Flávia Muniz. E lembra que a Tia Andréia já explicou que quando faz uma citação bibliográfica, vem primeiro o sobrenome da pessoa, escrito em letra maiúscula, todo em caixa alta, seguido de uma vírgula e segundo é o nome, o primeiro nome da pessoa. Ó, Flávia Muniz. Logo depois, vem o livro onde está escrito este texto, que chama Primeiras Histórias, Bichos Incríveis. Depois vem a cidade onde este livro foi feito, foi publicado. Cidade de São Paulo, e a editora, que é quem escreveu, imprimiu este livro, montou o livro, chama Melhoramentos. E o ano que ele foi feito, que é o ano de 2005, e este texto se encontra na página 18 deste livro. Ok, pessoal? Então, vamos continuar. Dois, de que animal o texto está falando? O texto fala de qual animalzinho? Aí você vai responder para a Tia Andréia aqui, lembrando que início de frase, letra maiúscula, e final de frase, ponto final. A Tia Andréia está persistindo nessa informação, porque ela é importantíssima para a gente. E quando a gente aprende, a gente leva isso para toda a vida. A gente não pode esquecer que sempre que formos escrevermos, temos que usar no início de frase, letra maiúscula, e finalizar a frase com ponto, para indicar que você encerrou o assunto, ok? Três, o texto tem como objetivo convencer o leitor de que os cães são amigos, fornecer informações a respeito dos cães, ou contar histórias sobre cães. Apenas uma alternativa correta, ok, pessoal? Quatro, qual é o título do texto? Presta atenção para essa pergunta, ó. Qual é o título do texto? Aí você vai voltar lá, lá no texto, e analisar qual é o título do texto, ok? Cinco, o texto apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? Porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem, ou porque os cachorros são muito amigos entre si? Apenas uma alternativa correta, hein, pessoal? Seis, o texto apresenta dois subtítulos. Quais são eles? Ó, esses dois subtítulos é o elemento textual que nós aprendemos hoje. Que além do título e do parágrafo, existem também textos que compõem com subtítulos. Então, ó, vocês vão voltar no texto e lembrar quais são os dois subtítulos que a Tia Andréia falou, e copiá-los, iguaizinhos aqui, lá na resposta seis, da atividade seis, ok? Sete. Os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Nesse caso, eles introduzem histórias engraçadas sobre cachorros, curiosidades a respeito dos cachorros, adivinhas cujo tema são cachorros. Apenas uma alternativa correta, hein, pessoal? Lembra que o nosso texto aqui está falando sobre o quê? Curiosidades de quem? Do cão. Olha lá, hein, atenção. Agora apresenta para a gente aqui uma caixinha de texto que contém uma informação muito importante para a gente, ó. Os textos de curiosidade informam o leitor a respeito de fatos curiosos. Geralmente, essas informações têm base na ciência. Normalmente, o título desses textos são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Então, Tia Andréia, o que significa ter essas informações com base na ciência? É que são informações fundamentadas pelos cientistas, por pessoas que estudam o comportamento desses animais. Que aqui no caso é o cachorro, ok, pessoal? Não é apenas assim, alguém achou que o cachorro tem o faro do sábio. Foi feito um estudo, uma análise, uma observação por um determinado tempo sobre o comportamento do cachorro para poder se chegar a uma conclusão científica, por meio de fatos científicos, de que o cão, ele tem o cheiro agustado, ele sente o cheiro à distância, ele consegue ter uma percepção bem melhor do que, por exemplo, nós seres humanos. Tia Andréia, o que significa instigar a curiosidade do leitor? É despertar a curiosidade da pessoa que está lendo um texto que tem como tema curiosidades, entendeu? Fazer com que ele sinta vontade de ler esse texto. Então, vocês vão pegar o marca-texto de vocês e passar marcando toda essa caixinha de texto aí, ok, pessoal? A nossa aula de português termina aqui hoje, combinado? Agora, a gente vai para Ciências, na apostila mesmo, das páginas 12 a 15. Lembrando de colocar a data de hoje na parte superior das páginas trabalhadas, combinado? Então, prosseguindo aí, lápis na mão. A gente aprendeu na última aula de Ciências, um pouquinho sobre os seres vivos e fatores não vivos, não é mesmo? Então, quem são os seres vivos? São os animais, os vegetais, nós, seres humanos, não é mesmo? Além desses que nós citamos, também tem os fungos, as bactérias, os vírus e os protozoários, que são seres que vivem dentro de outro ser vivo. Ou seja, eles dependem de estar habitando em outro ser vivo para que eles consigam sobreviver. Mais para frente, um pouquinho, nós vamos falar mais sobre isso, combinado? Então, atividade 1. Em um jardim, podemos observar a interação entre os seres vivos e os fatores não vivos, conforme mostra a imagem ao lado. Então, olha só, nessa imagem, a gente vê tanto os seres vivos quanto os fatores não vivos. Tia Andréia, e os fatores não vivos? Quem são eles mesmos? Ah, é a luz, o sol, é o ar que nós respiramos, é a terra, as rochas. Todos esses são fatores não vivos, eles não têm vida, mas eles são essenciais para os seres vivos. Como, por exemplo, nessa imagem, está o pai e a menina plantando a plantinha, plantando a florzinha no solo. E o solo, ele é composto de terra. Então, a terra não tem vida, mas ela promove a vida. Então, ao plantar a plantinha, as raízes da plantinha na terra, e regar, e ela todos os dias pegar a luz e o sol, isso tudo vai servir de alimento, dar força e energia, para que a plantinha possa germinar, crescer e se desenvolver, estar bonita, vistosa, cheia de vida, não é mesmo? Agora, se não tiver a terra, não tiver a luz e o sol, e se não tiver água, ela vai conseguir sobreviver? Ela vai morrer, porque vai faltar nutrientes para essa plantinha, porque ela retira os nutrientes que vêm da terra. E a terra, ela é cheia de nutrientes. As rochas, elas servem de moradia para os sete, não é mesmo? E temos também outros seres vivos, as árvores, a borboleta, as florzinhas, no caso, os seres humanos presentes na imagem, que é o pai e a criança, não é mesmo? Então, voltando para a nossa atividade. Assinale, quer dizer, marque a alternativa e apresenta um fator não vivo presente nesse ambiente. Qual que é o fator não vivo que está aí presente nesse ambiente? Letra A é árvore? B, borboleta? C, rocha? Rocha e pedra é a mesma coisa, tá bom, pessoal? D, ser humano. Então, o que for dessas quatro opções aí, o fator não vivo, você vai fazer um X em cima da letrinha ou circular a letrinha, combinado? Atividade dois. Observe a imagem do jardim novamente. Depois faça o que se pede. Desembaralhe as letras e descubra o nome de um animal que pode viver nele. Olha, gente, é muito fácil. A Tia André vai dar umas dicas aqui. Este animalzinho, ele gosta de viver nesse ambiente que está mostrando aí. Dica para você descobrir que animalzinho que é esse, Ele tem o corpo cilíndrico, em forma de cilindro e alongado. Ele é de cor marrom e gosta de viver no interior da terra. E a última dica. Quem gosta de pescar, os pescadores, utilizam este animalzinho como isca para pescar os peixinhos. Agora é com vocês, hein, pessoal? Eu tenho certeza que você aí já descobriu. Letra B. Indique pelo menos três características deste animal. Que é o que nós acabamos de falar aqui, né? Que ele tem o corpo cilíndrico e alongado. Ele não anda com as patinhas, ele rasteja pelo chão. E ele vive no interior da terra, não é isso? Então, vamos lá. Atividade 3. No aquário representado abaixo, há seres vivos e fatores não vivos. Observe. Então, temos a água, o peixe, a rocha, a planta. E na água do aquário, ainda tem seres vivos microscópicos. Lembra que nós já falamos sobre isso? O que quer dizer isso, Tia André? É seres vivos microscópicos. São seres vivos que a gente não consegue ver somente olhando. A olho nu, a gente tem que usar um microscópio, que tem uma lente de aumento, que aumenta milhões de vezes esse ser vivo, para que nós consigamos enxergá-lo. Ok? Então, vamos lá. A. Pinte de azul os quadros dos seres vivos e de verde os quadros dos fatores não vivos. Então, vejam só. Quando fala quadro, são os retângulos com o nome dos seres vivos e dos fatores não vivos. Ok? Então, de azul, você vai pintar aquilo que está falando que é ser vivo. E de verde, o que é fator não vivo. Ou seja, que não tem vida. B. Agora, desenhe mais um ser vivo no aquário. Então, olha só. Prestem atenção na explicação da Tia André. Para desenhar um ser vivo no aquário, você tem que desenhar um ser vivo que ele é capaz de sobreviver neste ambiente aí. Pode ser o quê? Pode ser outra plantinha, pode ser outro peixinho, pode ser o caramujo, é mesmo? E a gente tem que se lembrar que a estrela do mar não pode ser desenhada aí, porque ela é estrela do mar. Então, ela vive e sobrevive na água salgada. Ok, pessoal? Além disso, tem também outros peixes que não podem ser desenhados aí, como, por exemplo, o tubarão. Temos também o polvo que não sobrevive no aquário. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes, para desenhar somente ser vivo que vai sobreviver neste ambiente do aquário. Ok? Então, vamos lá. Atividade 4. Leia o texto sobre o urso polar. Depois, faça o que se pede. Antes da gente ler o texto, vamos recordar aqui. O urso polar, ele gosta de viver, ele vive, ele tem características específicas e foi adaptado para viver no polo. Norte, aonde tem o gelo e a neve, não é isso? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura agora do texto. Além de proteger o urso polar do frio, o seu pelo branquinho serve de camuflagem na neve quando ele sai a caça de alimentos. Suas grandes patas são excelentes para andar na neve e servem como ótima nadadeira. Então, vamos aprender isso aqui por partes. Está falando que o pelo branquinho do urso polar serve de camuflagem quando ele vai a caça, quando ele vai caçar outros animais, não é mesmo? Então, o que é camuflagem? Está explicando aqui de ladinho. O que é camuflagem? É um tipo de adaptação ao ambiente. Animais camuflados se parecem com o ambiente em que vivem e podem passar despercebidos. O urso polar, ele não é branquinho? A neve também não é branquinho? Então, ele pode se camuflar, ele fica quietinho na neve e quando aproximar algum animalzinho, ele pega esse animal, ele caça para poder se alimentar desse animal, para ele sobreviver. E a gente, quando for passear na neve, também tem que tomar devidos cuidados, né? Porque já que ele se camufla para poder caçar, a gente também pode não conseguir perceber a presença do urso na neve, não é mesmo? Então, esse tipo de adaptação é chamado de camuflagem. É uma adaptação que o urso polar tem ao viver nesse ambiente, na neve, ok, pessoal? E ele também tem aquela camada de gordura grossa debaixo da pele, lembra que nós já aprendemos? Que mantém ele o quê? Aquecido para que ele não congele, para que ele não sinta frio. Por isso que ele vive muito bem nesse ambiente. Ele é um ser vivo que foi criado e adaptado para sobreviver no gelo e na neve. Quem escreveu esse texto? Vamos ler aqui, ó, na referência de biográfica. Então, Bretreton é o sobrenome de Catrine, não é? Tia André me explicou que quando tem uma citação, primeiro vem o sobrenome, vai depois o nome. E at all, at, significa que esse texto está em, no livro chamado Como, Onde, Porquê? Perguntas e Respostas sobre o Mundo Animal. Este livro foi feito, editado, na cidade de São Paulo, pela editora Girasol, no ano de 2007. E este textinho está na página 32. Ok, pessoal? Então, dando continuidade, vamos responder aqui a perguntinha. Letra A, qual é o ambiente do urso polar? Tia André falou agora há pouco aí pra vocês, ó. B, grife no texto, as características do urso polar que o permitem viver neste ambiente. Então, tem duas características aqui que foram faladas que permitem o urso polar viver no gelo e na neve. Tá bom? Então, quando fala que o urso polar, ele tem ótimas, ele tem patas grandes que servem pra andar e como ótimas nadadeiras, é porque entre os dedinhos das patas do urso, existe, ligando um dedinho no outro, uma membrana nadatória. Que quando ele pula na água, ele faz assim, ó, ele abre os dedinhos e essa membrana ajuda ele a puxar a água e se locomover nela, nadando. Ok, pessoal? Por que, tia, que o urso polar tem que entrar na água? Porque além dele caçar alimento na neve, ele também consegue mergulhar e caçar na água. Tia Andréia, o urso polar é igual peixe? Ele só respira debaixo da água? Consegue respirar debaixo da água? Não. O urso polar, quando ele mergulha, ele é igual nós seres humanos. Ele consegue ficar um determinado tempo submerso dentro da água, sem respirar, mas depois ele tem que subir à margem da água pra respirar, pegar fôlego novamente e depois ele mergulha e continua a sua casa. Ok? Por que, tia Andréia, que o urso polar é assim? Porque o urso polar, ele tem pulmões igual nós seres humanos. E os peixes não têm pulmões, lembram? Eles têm o quê? As brânquias, que são as guelras, que é por onde ele respira. Ok? Então, continuando. Cinco. Vamos cantar? Peixe vivo é o título da canção. Essa aqui eu sei que vocês conhecem, ó. Lá na educação infantil, tenho certeza que vocês já cantaram ela, ó. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Verdade, gente. Tá difícil de conviver aqui sem a companhia de vocês aí, tá? Eu não vejo a hora da gente poder estar juntinho de novo. Então, vejam só. Essa musiquinha, ela é uma cultura popular. O que que é isso, Tia Andréia? Ela é uma música que foi feita e passada de geração por geração. Por pessoas que viviam em uma determinada época e criaram, fizeram essa musiquinha. E ela foi passando de geração por geração. Ó, a Tia Andréia tem certeza que o seu vovô, com a sua vovó, conhece essa musiquinha. E eles ensinaram com o seu papai e com a sua mamãe. E o seu papai e a sua mamãe já cantaram pra vocês. Ou na escola vocês já ouviram ela. E agora estão tendo a oportunidade de cantar ela novamente aqui juntinho com a Tia Andréia. E um dia, quando vocês crescerem, que forem papais e mamães, vocês também terão a oportunidade de compartilhar, de cantar essa musiquinha com os filhos de vocês, com os netos de vocês. E assim vai passando de uma geração pra outra. Ok? Então, toda vez que vocês ouvirem, lerem cultura popular, é isso. É que uma música, ou que uma fábula, ou que um conto, foi passado de uma geração para outra. Letra A. Circule na letra da cantiga o nome do ser vivo. Então, qual que é o ser vivo que essa cantiga fala dele? Você vai vir aqui e circular o nome do ser vivo. Vê. Grife o nome do ambiente desse ser vivo. Onde é que esse ambiente vive? Aí você vai grifar. Dá um traço debaixo da palavrinha. Por que o peixe não pode viver fora da água? A Tia Andréia acabou de falar pra vocês. Porque os peixes, eles não têm pulmões igual a nós, seres humanos e outros seres vivos também. Eles têm brânquias, que são também conhecidas como guelras. E vocês veem que quando eles estão nadando, aqui pertinho daqui da cabecinha dele, abre e fecha, é por ali que eles fazem a respiração dele. E eles não conseguem retirar o oxigênio que está no ar, na atmosfera, igual a gente, fora da água. Ele só consegue tirar o oxigênio que existe dentro da água. Por isso que ele só sobrevive dentro da água. Ah, Tia Andréia, mas e se ele pular do aquário e rapidinho colocar ele de volta, ele sobrevive. Sim, mas se por acaso você não estiver em casa e ele pular fora do aquário e ficar no chão por muito tempo, ele vai ficar ali se debatendo, se debatendo, até faltar ar e ele vai o quê? Morrer, não é mesmo? Então, dando continuidade aí, agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre quem são os seres vivos. Você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de um milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros a serem descobertos. E isso é verdade, o momento que nós estamos vivendo nele, prova isso, não é mesmo? Que o vírus, o coronavírus, que é o Covid-19, ele é um vírus que surgiu agora, no momento. Os cientistas não tinham conhecimento desse vírus, não é mesmo? Tanto que nós estamos em casa, tendo que tomar todos os cuidados possíveis para nos proteger contra ele, porque ainda não existe uma vacina para a cura do Covid, não é mesmo, pessoal? Estão estudando, cientistas estão estudando, analisando, para tentar descobrir aí uma vacina para eliminar o Covid. Então, é importantíssimo nesse momento a gente tomar as precauções necessárias, os cuidados necessários para que a gente sobreviva aí neste momento, não é? E eu tenho certeza que você está fazendo isso aí no seu sacado. Sempre que houver necessidade, lavar as mãozinhas, tá? Não ficar colocando a mão na boca e nem nos olhos. E é isso, ficar quietinho em casa, né? Sim, para Cavendry. Então, continuando. Observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Observe os seres vivos representados nas imagens abaixo, em seguida escreva A para os animais e P para as plantas. Então, analisando melhor os seres vivos, os cientistas, eles observaram que podiam separá-los em grupos de animais e de plantas. Então, analisando as imagens, ó, você vai pôr nesse quadradinho branco, a letrinha A para animais, P para plantas. A aranha de jardim, ela é um animal ou é uma planta? A macieira, que é o pé de maçã, ela é um animal ou ela é uma planta? O gato, a borboleta, a roseira, a samambalha, são animais ou plantas? Então, você vai colocar as letrinhas de acordo aí com a imagem, ok? Agora, organize esses seres vivos em dois grupos. O grupo de animais e o grupo das plantas. Então, você vai observar aqui, aonde você marcou A, você vai escrever na coluna de animais. E aonde você marcou P, você vai escrever na coluna de plantas, ok? Um, que critérios que você utilizou para classificar esses seres vivos em animais ou plantas? Você o quê? Observou, né, aquilo que era animal, você colocou A e aquilo que era animal, você colocou a letrinha P. Dois, você conhece algum ser vivo que não tem característica de planta e nem de animal? Cite um exemplo. Então, aqui a gente observou, a gente separou o animal de planta por meio que das características deles, não é mesmo? Só que existem outros tipos de seres vivos sem ser planta e animal. Ó, vamos lá. Quais são eles? Nós seres vivos, nós seres humanos, somos um tipo de ser vivo, não é mesmo? E tem também, que nós já falamos aí, as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários. Tia Andréia, quem são esses protozoários? São os vermes que gostam de morar dentro da nossa barriguinha. Os vermes recebem o nome de amebas, solitárias, tá gente? Então, por isso que às vezes vocês escutam assim, lavem as mãos antes de comer, que é uma forma de estar higienizado e também evitar que as bactérias, que os vírus, os fungos e os vermezinhos que possam estar na nossa mão, passam para o nosso alimento e a gente ingira ele. Como que ele entra no nosso alimento e o nosso alimento, Tia Andréia? Por meio da alimentação, tá bom? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que come, tomar cuidado com a nossa higiene pessoal, para poder evitar adquirir esses tipos de seres vivos indesejados, pertinho da gente ou dentro do nosso alimento, ok? Então, animais e plantas são os seres mais conhecidos. Lembre-se de que os seres humanos também são animais, é o que a gente acabou de falar. No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é também habitado por bactérias, vírus, fungos, algas, que são as algas do mar, e protozoários, que são os vermes que a Tia Andréia acabou de falar. Olha lá, aí aqui do lado tem uma caixinha de texto falando um pouquinho mais sobre as bactérias, ó. As bactérias são exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos que só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio. A Tia Andréia já explicou isso? Então, os protozoários, algumas algas e alguns fungos, também só podem ser vistos com o auxílio de um instrumento, que é o microscópio. Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de um microscópio muito potente. Então, vejam só, o vírus, ele é menor do que as bactérias e as bactérias são menores do que os protozoários, do que as amebas, do que as solitárias, tá? Então, existe um microscópio diferente para poder conseguir aumentar milhões de vezes o vírus para que nós possamos enxergar. Esse microscópio é chamado de microscópio eletrônico, ok, pessoal? Ele é usado pelo cientista. Ele é um microscópio mais profissional, mais eficiente. Aí, aqui vocês estão vendo que tem o QR Coach, que ao aproximarmos o telefone, ele vai fazer a leitura e abrir essa telinha para a gente, mostrando o crescimento do fundo. O cogumelo, ele é um tipo de fundo. E aqui mostra direitinho a germinação do cogumelo, ele brotando da terra, crescendo, se desenvolvendo e também morrendo. E existem, gente, cogumelos benignos, que são benéficos à nossa saúde, que nós podemos comê-los, são comestíveis. E existem os cogumelos que são malignos, fazem mal à nossa saúde, são venenosos, tem toxinas nele, que podem matar nós, seres humanos, se nós ingerirmos. Então, prestem atenção, muito cuidado ao sair por aí passeando, se vocês forem em sítios, fazendas, em algum lugar que vocês veem os cogumelos, não podem pegar e comer sem a autorização de um adulto, tá bom? Porque você não sabe diferenciar eles só de olhar. Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento se esse é um cogumelo comestível ou não. E a gente acha muitos cogumelos próximos de raízes de árvores, ok? Eles gostam de brotar, de não ser? Próximos a raízes das árvores. Então, vale a pena entrar e visualizar o videozinho aqui do crescimento do cogumelo, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esses outros seres vivos aqui, ó. Vamos lendo as caixinhas de texto comigo. Algumas bactérias, como as da imagem, podem ser usadas na fabricação de iogurte. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio, com aumento aproximadamente de 500 vezes. Então, nós só estamos conseguindo ver essa bactéria, porque foi tirada a foto dela pela lente do microscópio, que aumentou ela 500 vezes, ok? Se não fosse com a ajuda do microscópio, nós não estaríamos vendo essa bactéria. E tá falando pra gente que tem algumas bactérias que são benéficas ao nosso organismo. Que estão fabricadas e tem iogurtes. Sabe quais são elas? Os lactobacilos vivos. Ele, essas bactérias, são contidas nos nossos iogurtes, tão deliciosos que nós tomamos aí no nosso dia a dia. E também, no Yakult. Quem aí gosta de Yakult? A tia Andréia gosta muito de Yakult. Nele, também encontramos os lactobacilos vivos. Eles ajudam no bom funcionamento do nosso sistema digestivo. Eles ajudam a digerir os alimentos e fazer a digestão acontecer de forma mais funcional, de forma mais rápida, mais natural. Aí a gente não sente aquele, às vezes a gente come, sente um estômago pesado, aquele empazinamento, não é mesmo? Então, essas bactérias, elas ajudam o nosso organismo a funcionar melhor. A fazer a digestão de forma mais rápida. As amebas são exemplos de protozoários, ou seja, de vermes. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento aproximado de 200 vezes. Então, a gente só está conseguindo ver aqui a ameba, que são esses pontinhos mais fininhos aqui, porque foi tirada essa foto pela lente de um microscópio que aproximou essa imagem, que aumentou a ameba 200 vezes, para que nós consigamos enxergá-la, ok? Aqui, fala novamente dos cogumelos, que são exemplos de fungo. E lembrando que existem os cogumelos que podem ser comidos e os cogumelos que não podemos comer, que são tóxicos, que são venenosos, fazem mal à nossa saúde, podendo levar a gente até a morte, tá bom, pessoal? Olha, as algas geralmente vivem na água, principalmente no mar. Quando a gente vai na praia, às vezes de manhãzinha, que a gente caminha pela areia da praia, a gente não vê aquele monte de plantinha verde? Então, aqui elas são as algas marinhas, que vivem no fundo do mar. E com o movimento das ondas, elas vão se soltando no fundo do mar e as ondas trazem ela para a beira da praia, para a areia, ok? Elas são usadas, gente, para fazer hidratantes, para hidratar nossa pele. São usadas também como suplementos alimentares. A gente ingere em forma de cápsulas, elas são transformadas em pozinhos, colocadas em cápsulas. E a gente ingere, é benéfica também o nosso organismo. São usadas também como fortalecedores capilares, para fazer shampoo, onde a gente lava a cabeça com shampoo de algas marinhas. Então, dão brilho, fortificam os cabelos. Então, são aí seres vivos benéficos também ao ser humano. Os vírus, eles causam várias doenças, como a gripe e o sarampo. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento de milhares de vezes. Milhares, porque vocês lembram que a Tia André explicou agora há pouco que o vírus, ele é o menor dos seres vivos. Então, ele precisa de um microscópio especial para que nós consigamos enxergá-lo. Então, o vírus é a estrutura circular colorida em verde. Então, esse verdinho aqui, que são os vírus. E a gente só está conseguindo ver ele aqui, porque foi tirada a foto da lente de um microscópio eletrônico, um microscópio especial, em que ele foi aumentado milhares de vezes. E está falando que esses vírus, eles causam várias doenças. Mais uma vez, a Tia Andréia vai citar o exemplo do Covid, do coronavírus, que a gente está aí vivendo neste momento de isolamento, para evitar proliferação desse vírus. para que a gente não pegue esse vírus e não fique doente, ok? Por isso, mais uma vez, eu reforço que temos que tomar os cuidados necessários. E sempre que necessários, sempre que precisar, lavar as mãos e evitar de colocar as mãos na boca e nos olhos. Ok, pessoal? Então, a nossa aula de hoje termina aqui. A Tia Andréia vai deixar o gabarito com as correções das atividades no nosso grupo de WhatsApp, para que vocês possam depois conferir aí os acertos e os erros, rever, fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos hoje, para, ó, fixar aqui na nossa cabecinha, para estarmos realizando as nossas atividades avaliativas aí no futuro, ok? Vamos ficando por aqui hoje, ó. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!